E aí Oh mãe Me fala qual é o código que vai pra aí Porque eu tô perdido tudo Mas já dá like na live E vocês tudo aí, demorou? Vai gostar na live Só dá um likezinho, cara Pois é, maluco é lá assim Vídeo Oh mãe Qual é o código? G 8, 6 0, 4 Hã? Fui Vídeo 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 6 Eu vou arrumando aqui Bora, bora Aqui eu mato ele Meu Deus, eu chapei aqui, vim Eu vou arrumando aqui Relaxa, cara aí, foi só o primeiro round Calma aí Eu vou arrumando aqui Relaxa, cara aí Eu vou arrumando aqui Relaxa, cara aí Eu vou arrumando aqui 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 Desenvolve o Kuzma louca Menina da bocal de mel Onde cê tá? 45 Dt1 Dt2 Eu também acho Que caralho Nossa Viado Dei 2 Kuzma Nossa Patrícia foi obrigada a clip-up Dt2 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 vou pular botar em um aqui pulei o caralho vou morrer aqui meu deus do céu do cara segurando de 12 idate sa augusto n-a entrega sa ne-ai ganie aici ing 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 2, 2, 2, tem um lá parando mira no galpão, eu acho É, tem um lá parando mira Não, jogou os 3 aqui, eu acho, de novo Que viado, 2 Meu Deus do céu Dei 2 capas nele Tem um também Dei 2 Eu acho Só sei que sinto Dei 2 Ela nasce Ela que você morá Dei 2 Dei 2 Obrigado Do céu Lo Imperial Ahem! Ahem! Vai tomar no cu, velho! Ahem! Ahem! Vai tomar no cu, velho! E aí o saco da que já perdi né Meu Deus do Céu, vai tomar no cu, velho, só tô assim, se ficar sem mim fica não. Pode ganhar, velho, que os caras é fácil pra caralho, nós não, ô, tá vindo, tem aí ó, ele tá ali. Não sei, não sei o que que tá fazendo aí. Vou matar ele. Se você tem que ganhar um divida, um divida não, menos 100. Se você tem que ganhar um divida, um divida, um divida, um divida, um divida, um divida. Então, se você tem que ganhar um divida, um divida, um divida, um divida, um divida. Obrigado. Obrigado. Cadê ele? Capa nele. Um de vida está de graça. Dei capa nele, menos de 70. Tô quase 15. Mas já, Augusta? Mas já, Augusta? Já vai dormir? Já. A China nunca dorme. Será que tem alguém que dá uma backtracker na 2x, velho? De fama-se? Tá, Augusta? Onde que ele dá a capa da 2x de fama? Nossa, ele tá meio meio. Fiquei na porta. Não, não. Agora tu poupou pra dar. Agora tu poupou. Aí, Augusta poupou. Kill duas kills, cara. Assume, cara. Assume. Vai quebrando a live, tá? Pai quebrou em live. Deixa eu pegar os clipzinhos aqui. aqui. Deixa eu pegar os clipzes. Vamos lá. Vai para quebre. Tá. Certo. Pai quebrou em dinheiro. Pai quebrou em dinheiro. Porque é um writing. E eu vou em Guiçá Deixa eu ver, deixa eu tentar achar Os três né Eu consigo entrar na fila O Guiçá está ficando com 500 de dano contra esses caras aí, imagina um dos de 500, de 50 E aí 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 Eu vou pegar uma de coquilita vem E aí 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 E aí